Eu converso agora com a animadora cultural do SESC, Graziella Nunes. Ela vai falar sobre o Cosmos, evento que teve início ontem em Arasatuba e traz um ciclo de palestras sobre astronomia e ufologia. Bom dia, Graziella, tudo bem? Bom dia, Alessandra, tudo bom? Graziella, para começar, vamos explicar o que é o Cosmos. O Cosmos está em sua nona edição, é um evento tradicional em Arasatuba que traz a proposta de discutir astronomia e ufologia com uma abordagem mais educacional, de forma didática, buscando diversificar os temas, de forma que possa colaborar com as discussões, trazer perspectivas novas sobre o assunto e abordagens até ousadas, inusitadas a respeito desses dois assuntos. Mas a linguagem é acessível mesmo? Qualquer pessoa entende? Porque astronomia e ufologia são temas meio difíceis de se entender. Exatamente, a princípio pode assustar bastante, né? A gente tem um público que é prioritariamente interessado, são pessoas que já pesquisam o tema, só que independente disso, é um critério para escolher dos palestrantes, que eles tenham essa abordagem mais didática, né? Popular, digamos assim. Exatamente, mais popular e que possa chegar ao alcance de todos. Então, quem não tem familiaridade ainda com esses temas, só tem curiosidade, pode ficar tranquilo que eles usam alguns elementos que facilitam a compreensão. O evento começou ontem, como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi ótimo, como já era de se esperar, né? Realmente tem um público cativo, conquistado ao longo desses nove anos, casa cheia, né? E como o Jenner, que faz parte da diretoria do INAP, mencionou ontem, a plateia vai se aquecendo conforme os dias, né? Chega no último dia, pessoas pelo corredor e tal. De fato, é um evento bastante esperado. E hoje tem palestra, né? Hoje tem palestra, são dois temas diários. Os dois primeiros dias são reservados para astronomia. Então, hoje nós temos às sete horas Impacto Profundo, é possível, com o Paulo Gomes Varela, que é geólogo de São Paulo. E às nove, Astrobiologia, a vida no contexto cósmico, com Carlos Alexandre Wente. Correto. E as palestras, Graziela, vão até quando? Vão até sexta-feira, a partir de amanhã, na quarta, começa a se discutir a ufologia. Como eu disse, são duas palestras diárias, às sete e às vinte e uma horas. Às sete da noite e às nove da noite. Isso. Entrada gratuita. A entrada gratuita, não precisa se inscrever com antecedência, é aberta a todos. A única recomendação, como os lugares são limitados, é que chegue com antecedência. E ontem lotou. Ontem lotou, estava cheio. E vocês esperam lotação nos próximos dias também. Exatamente. Além das palestras, este ano nós temos duas exposições, que é Paisagens Cósmicas, que foi uma exposição que rodou ano passado, em homenagem ao Ano Internacional da Astronomia. E a exposição Despertar, que é de um artista plástico aqui de Arassatuba, o Manuel de Souza, que utiliza esses dois temas como inspiração para a criação das suas obras. E são exposições de quadros ou de fotos? São fotografias, são painéis. Isso, isso. Fotografias e desenhos. E elas estão durante, até não é especificamente no horário que acontece o cosmos, durante todo o dia, elas estão no saguão do Senac. Legal. E o Senac fica na Avenida João Arruda Brasil, número 500. Exatamente. Graziella, e me diz uma coisa, quais são os outros temas que vocês vão abordar durante a semana? Fazer uma leitura rápida. Na quarta-feira tem UFOS, erros de interpretação, e resultados concretos da campanha UFOS, liberdade de informação já. Na quinta, aspectos militares nas questões ufológicas, os círculos ingleses chegam ao Brasil, e na sexta, ufoturismo, a nova fronteira, e hipnose na pesquisa ufológica. Tá certo, então. Quem tiver interesse em participar das palestras, que tem como objetivo desvendar um pouquinho os mistérios do universo, abordando astronomia e ufologia, é só se dirigir ao Senac, que fica na Avenida João Arruda Brasil, número 500, aqui em Araçatuba. Tem algum telefone para contar? Tem sim. Os interessados podem entrar em contato com o SESC, que é o 3608-5400. Tá certo. Graziella, muito obrigada. Um bom dia para você. Obrigada pelo espaço. Até mais.